Olá amigos, nesse vídeo vamos aprender então como é feito o procedimento de ligadura elástica. Então nos vídeos anteriores vocês já entenderam quais são as unicações, quem pode fazer e quem não pode. E nesse vídeo vamos mostrar de uma forma bem prática como é que acontece o procedimento de ligadura elástica. Primeiramente vou apresentar para vocês os materiais. Esse material é o principal da ligadura elástica. Essa pontinha aqui é importante para ajudar a colocação das ligas elásticas. E as ligas elásticas estão nesse incipiente aqui. Então, com a ajuda desse dispositivo, aqui na volta, nós vamos colocar as ligas elásticas. Dessa forma. Então, está aqui a liga elástica, está aqui o material de ligadura e para imitar uma emboloida, eu enchi uma globa com ar para mostrar o procedimento. Então, basicamente é feito dessa forma. O material de ligadura, ele é longo assim, mas não é porque isso vai entrar no reto do paciente não. Isso é justamente para poder preservar uma certa distância do rosto do examinador com o canal anal do paciente. Nós vamos poder visualizar o canal anal do paciente através do aparelho de endoscopia. Então, o paciente fica naquela posição que eu expliquei lá naquele dia do exame. É introduzido o endoscópio. Nós tiramos essa parte e fica só essa aqui. Quando nós passamos o endoscópio, quando nós passamos o endoscópio, é possível ver a hemolóide lá por dentro. E aí nós vamos vir com o aparelho de ligadura e realizar o procedimento aqui dessa folga. Anteriormente, nós usávamos essa pinça para facilitar a tração da hemolóide, para ela vir mais facilmente. Hoje, nós já temos um aspirador a vácuo, que eu vou acoplar aqui para mostrar como é que funciona para vocês. Então, está acoplado aqui o vácuo. Quando eu coloco o dedo aqui nessa parte, vai promover uma aspiração e vai prender a hemolóide. Então, está feita aqui a pressão. Vocês veem que tem uma tração. E agora nós vamos disparar a liga elástica. Então, essa é a visão que nós temos durante o procedimento. Aqui, com a liga, deixa de receber a vascularização. E logo, essa parte aqui vai promover. Com pouco tempo, vai cair e o paciente fica livre dessa hemolóide interna que incomodava tanto. Então, pessoal, esse é o procedimento de ligadura elástica. É um procedimento simples. É um procedimento feito em consultório. Não tem necessidade de internação hospitalar, de anestesia. O paciente faz o procedimento, vai para casa normalmente, dirigindo. Não é um procedimento que necessita de afastamento do trabalho, o atestado médico, de forma alguma. E é um procedimento que tem uma possibilidade muito grande de evitar a cirurgia de hemóides. Então, na necessidade de uma alteração na região do canal anal, procure seu médico próprio do logístico. Veja se você tem indicação de realizar a ligadura. E obrigado pela companhia de vocês até aqui. Não deixe de ativar o sininho. Não deixe de seguir o nosso canal. Obrigado.